Não, não é obrigatório, cada gestor tem essa escolha de aderir ou não ao selo, inclusive de desistência. Muitos municípios aderem e no meio da trajetória, porque não é fácil, são quatro anos de trabalho, de dedicação, e muitos municípios acabam desistindo da certificação. Música Chegou o Festival de Prêmios da Atual Internet, ligue ou chame no WhatsApp. Vem ser atual, vem ser digital. Música